A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletro Gui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mister Minos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem e diagnósticos médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quintarranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Quase dessa semana, mais uma vez, agradecendo você. Agradecendo também ao pessoal do Botequim Luso Brasileiro. O pessoal do Botequim Luso Brasileiro proporciona a gente ter um feedback direto. Não, sério, ali na Nossa Senhora de Fátima, quadra 10, de segunda, sábado, a coisa mais gostosa quando eu vou lá com a família, eu encontro amigos. E não só o pessoal da própria família Lozada, mas os amigos. Tem uma senhorinha que eu tenho um carinho tremendo por ela. Na verdade, é o casal. É o Valdemar Burgo e a esposa Maria Inês. Olha, mas não tem uma vez que a gente chegue lá e que ela não vem com uma palavra de carinho, dizendo que acompanha o nosso programa diretamente, né? E como ela, outras pessoas que a gente vai podendo encontrar. Às vezes você vai assistir um jogo na panela de pressão lá dos atletas lá de basquete, mas aquele fervor todo que tem lá, né? Às vezes não dá para você se aproximar deles. Lá não, lá eles vão almoçar junto com a gente e tal, numa boa. E o servinho particular é um apaixonado lá pela equipe, como todos nós, né? Do basquete. Então, os recebe sempre com muito carinho. Isso sem contar com o Pico, com a Darcy, com o Henry. Gente, lá você tem comida fria, quente, self-service, marmita, marmitex, né? Sobremesa, é completo, gente. Fora pratos, além do self-service, que você também pode tê-lo dessa forma, mas pratos que não são aqueles básicos, que de segunda a sábado você pode encontrar, né? Que sempre tem uma novidade. E não é de sábado, de segundo, de terça, não. Qualquer dia que você vai, quando você menos espera ter um prato diferente lá, para você poder saborear. As bebidas sempre naquele ponto gostoso, né? Naquele geladinho, do jeito que a gente gosta, não é mesmo? O suco também sempre delicioso. E o ambiente, gente. Eu gosto de ambiente familiar, eu gosto de um lugar que eu possa levar a minha família, eu posso levar meus filhos, né? E é gostoso, é gostoso. E esse ambiente. Então, hoje, em especial, o casal Burgo, Valdemar e Marilês, um carinho todo especial. Vocês não imaginam como que nos estimula e nos motiva a continuar, inclusive trazendo pessoas maravilhosas ao nosso programa. E que vocês elogiam tanto. A gente fica muito feliz por isso. Eu também quero dar um alô todo especial para o pessoal da Asten. E dizer que uma coisa é a Asten, é a associação. A outra coisa são os empresários e empresárias, né? Que também já tivemos a oportunidade de trazer aqui no nosso case. São os nossos queridos caçambeiros. Nós estamos aí nos aproximando. A gente fala aproximando, dá a impressão que está longe. Não está, não. Você vê só. O primeiro de agosto já está aí. É um piscar de olho, o primeiro de agosto já está aí. E a Asten, com certeza, com os seus caçambeiros, vão estar lá colaborando na higienização, colocando as suas caçambas para que a gente tenha onde jogar o lixo para deixar aquela a nossa querida Vitória Reis, nosso cartão de visita sempre bonito, não é mesmo? Então, muito obrigado para a Asten, muito obrigado também para toda a equipe, a família Lozada, do Botequim Luso Brasileiro, para a gente poder ter esse espaço aqui na nossa querida TV FIP, trazendo uma pessoa que também é muito querida da gente. Nós estamos nos referindo à secretária de Educação do município, a professora Vera Casério. Vera, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos que a sua pauta é sempre repleta de atividades, de compromissos, mas coube um tempinho para poder vir conversar com a gente. E antes de você dar o seu primeiro alô para nós, eu gostaria que, se você me permitisse, eu não sei se o Bruno tem condições de pegar aqui, Bruno. sai com condições aí, vamos ver, dá uma puxadinha aqui para mim, por favor, eu vou fazer a entrega oficialmente desse certificado, que na manhã de hoje já tive a oportunidade também de entregar para a professora Roseli, lá na diretoria de ensino, em nome da dirigente Gina Sanches. E ainda no dia de hoje, estaremos também entregando para o Clóvis Cabernagui Pereira, do SESI, os certificados da participação do encontro que realizamos lá na instituição Toledin Sino. Porque aqui a gente é tudo uma grande família. É FIM, IT, UNIP, USC, nós estamos todos aqui, o Nesp, estamos todos aqui em prol da educação. E essa casa de ensino, se sente feliz em receber a professora Vera. E querida, de público, recebe aí. E não é só esse, tem todos os demais aqui já participantes, para que a gente possa de público agradecer em nome do JC na escola também, em nome do Grupo Cidade, a participação de vocês, como de todos os demais, que foi tão importante para a realização deste, que esperamos tornar aí, pelo menos uma vez por ano, a oportunidade da gente reunir aí diretores, coordenadores pedagógicos, dirigentes da educação, com temas relevantes, atuais, que possam também, não só passar subsídios para os participantes, como também valorizarmos aqueles que foram os palestrantes, aqueles que puderam levar as suas experiências, e a maioria deles, todos aqui da nossa querida Bauru Vera. Maravilha, Sérgio. Muito obrigada. Lindo o certificado, mas muito mais bonito que o certificado foi encontro, coroado aqui com esse certificado, mas que nós tivemos oportunidade de ouvir palestras maravilhosas, que para todos, olha, eu passei o dia com vocês, e quanta gente passando dia ali, que este seja o primeiro de muitos encontros regionais, e que todos tenham sucesso desse primeiro momento aqui. Esse ficou marcado. Que bom, que bom. E espero que a gente fique sempre juntos, trabalhando com o Jornal da Cidade, trabalhando com as outras empresas, a ADE, o SES, a Secretaria da Educação. E é um prazer muito grande estar aqui com você pela primeira vez. A gente sempre tem um tempo para falar daquilo que a gente gosta. E falar de educação é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu vivo, que eu vivo desde criança, quando eu ouvia meu pai falando de educação, que foi secretário da Educação por quase 20 anos aqui em Bauru. Então eu nasci ouvindo falar de educação. E vou morrer falando de educação. Mas tem muito tempo ainda. Com certeza, com certeza. Mas, Vera, talvez as pessoas estejam nos perguntando, né? Mas, Sérgio, você esperou chegar o período de férias para trazer a secretária da Educação? Bom, aí é questão de ótica. Porque, veja bem, o convite foi feito, primeiro, porque vamos dar oportunidade dela fazer o balanço nesse primeiro semestre de como é que foi a educação no nosso município. Segundo, educação está sempre ligada à cidadania. Por quê? Porque a cidadania é justamente a oportunidade de você ter direitos e deveres. Então, às vezes, o direito exige depois que também o direito seja cumprido. E é isso que a gente vai estar falando. Porque, embora julho vai ter aula ou não, período que as aulas ficaram interrompidas por um direito dos professores, que também foram, com essa medida, embora um pouco drástica, também sensibilizou quem precisava para poder dar aquilo que é de direito deles. E agora, como é que ficam para que as crianças não saiam prejudicadas? Isso é que a professora Vera começa a bater no papo com a gente. Porque nós temos muito assunto sobre educação para a gente falar. Inclusive, não só do primeiro semestre, como do segundo semestre também. E coisas que, aparentemente, estão longe, mas estão mais próximas da gente que a gente possa imaginar. Professora Vera. Nós somos muito próximos já do início das aulas do segundo semestre. As aulas, o recesso. professor é assim. Ele tem um mês de férias no ano e depois tem 15 dias de recesso. Na prefeitura de Bauru, é um mês de férias no mês de janeiro e 15 dias de férias no mês de julho. Então, no dia 8, agora, as escolas começam o recesso. E nós temos duas situações distintas. Na educação infantil, nós temos as escolas que são de período integral, que a criança chega na escola às sete, sete e meia da manhã e só sai às 17 horas. Porque a mãe e o pai trabalham, então precisam desse espaço. Para deixar o filho com segurança, com tranquilidade, com alimentação de qualidade. Cuidado. Além da educação, o cuidado. Eles vão ter aula, esses alunos não têm interrupção. Eles ficam, não ficam com professores, ficam com os auxiliares de creche, com os cuidadores, mas eles não deixam de frequentar. Os pais podem continuar trabalhando e deixando ali os seus filhos. Se o pai estiver em férias ou a mãe, aí eles ficam com os filhos em casa. As crianças que têm período parcial, ou vão no período da manhã, ou vão no período da tarde, essas terão férias. Porque essas terão recesso dos professores, ficarão em casa com a família. Agora, o ensino fundamental, nós temos só 16 escolas, porque ele é compartilhado com o Estado. A Prefeitura é obrigada a atender todas as crianças de educação infantil e educação de adultos que nós atendemos. E o Estado tem compartilhado conosco o ensino fundamental do primeiro ao nono ano e é responsável pelo ensino médio. A Prefeitura não tem ensino médio. No ensino fundamental, as escolas e os professores que entraram em greve, cada escola tem escola que vai ter aula e tem escola que não vai ter aula no recesso. Por quê? Nós, as escolas, nós, com esses anos todos lá, nós montamos os conselhos de escola, formado por pais, funcionários, professores, os servidores, gente, pessoal da comunidade. Esse grupo reunido montou um calendário. Então, nós estamos dando autonomia para a escola, para a comunidade participar da escola, para os pais participarem da escola e, em reunião, eles montaram o calendário de reposição. Então, aí, quer dizer, a vontade vai prevalecer da maioria e estão bem representadas através desses conselhos. Por isso que é importante a gente dar essa oportunidade, né? Porque, primeiro, que a gente erra menos. E quando acerta, tem aquelas pessoas que gostam de ter só o mérito para si, né? Não, é gostoso a gente compartilhar o conteúdo do mérito e quando dá, de alguma, nós somos humanos, de algum possível erro, nós compartilhamos, né? A alegria, a tristeza, o acerto e o erro, mas que todos fiquem satisfeitos. Então, aí, respondida essa questão, então, em relação à cidadania, do direito e dever e esse compartilhar, né? Essa participação da comunidade. Professora Vera, nós que gostamos tanto da educação e sempre estamos estudando e sempre estamos nos aperfeiçoando. Agora, em agosto mesmo, estaremos nós também do Jornal Educação, do Jornal da Cidade, o JC na Escola, em Uberlândia, junto com o pessoal da NJ, Associação Nacional de Jornais. Não é porque, graças a Deus e graças ao apoio das escolas, alunos, professores, o próprio Grupo Cidade nos dando apoio, para a gente ter os resultados que temos obtido, é que vamos parar. Não, nós vamos lá para também buscarmos subsídios, trocarmos experiências com o resto do Brasil, com os demais jornais de educação do Brasil. E eu creio que essa também seja a dinâmica de toda secretaria, de toda diretoria de ensino regional, que estão sempre preocupados aí em estar preparando os seus professores, os seus educadores. Como é que a secretaria está administrando esta possível manifestação de parcela da comunidade boloense, necessariamente não ligados diretamente à educação e que, talvez, por má interpretação de texto ou qualquer outro motivo, tenha tido assim uma atuação direta, como o professor Geraldo Bergamo colocou muito bem em um dos artigos do Jornal da Cidade, cada um deve atuar na sua área. O professor não vai falar para o religioso como é que ele tem que proceder, o religioso tem que acreditar no que o educador está fazendo. Nesse sentido, professora, como é que foi contornada esta situação e o que é que realmente está acontecendo em termos de uma palavrinha, gênero, de como é que tem que se adaptar às situações do dia a dia, da educação e da formação. Lembro-me perfeitamente de um trechinho do professor Geraldo Bergamo. Ele dizia, ele disse que as pessoas, a escola, em particular, a escola, ela não se preocupa apenas com o currículo, mas ela se preocupa também em dar condições de vida e sobrevivência para aquele que é aluno. Aluno, se a gente for pegar ao pé da letra, é sem luz, que a gente precisa ser iluminado. E essa luz vem não só de uma grade curricular fria, como de situações que vão acontecendo no mundo e que nós não podemos pôr a cabeça debaixo da terra e fazer de conta que as coisas não estão existindo. Professora Vera. Foi bom você tocar nesse assunto, porque é um grande mal-entendido. Então, quem não presenciou o ocorrido, faz uma avaliação diferente. Se as pessoas tivessem ligado e perguntado o que foi que aconteceu, não teria acontecido esse debate ou esse embate ou esse mal-estar, se é que eu posso dizer, porque não aconteceu nada de diferente. A Secretaria da Educação de Bauru teria que fazer o seu plano municipal de educação agora, porque o Estado não fez, o Federal, o Plano Nacional de Educação não foi feito. Lá atrás, há mais, um pouco mais de dois anos, nós fizemos o plano municipal de educação aqui em Bauru, coordenado pelo professor Celso Zonta, que trabalha na Secretaria. Ele coordenou uma equipe, eu inclusive faço parte dessa equipe, com professores, com diretores, com pessoal da Secretaria. E nós levantamos alguns assuntos que são importantes para a educação. Você tem lá a educação infantil, o ensino fundamental, financiamento da educação, formação de professores, planos de cargos e salários. Nós temos diversos assuntos, a universidade. Esse não é um plano para a rede municipal de ensino, não é um plano de governo, é um plano de Estado. Isso fica para dez anos. Como nós já fizemos há dois anos, há mais de dois anos, e agora nós temos o do Estado e o Nacional, e rege que a cada dois anos se faça uma avaliação, nós entendemos que era o momento exato. Enquanto as outras prefeituras faziam, nós já estávamos fazendo a nossa primeira avaliação. Na época, na elaboração do plano municipal de educação, que foi também extremamente democrático, não foi feito pela Secretaria da Educação, nós pedimos que professores da prefeitura, que professores do Estado, das universidades, todas participando, que cada um elaborasse um texto que servisse de apoio para esse encontro. Nós tivemos três dias de encontro com 400 pessoas divididas em grupos para estudar cada um dos temas. Após esse estudo, nós fomos ao auditório lá na Instituição Toledo de Ensino e fizemos uma avaliação das metas, votamos as metas. Aparecia tema tal. O grupo que fez o tema também colocou as metas ali. E elas foram avaliadas, votadas, na verdade, pela comunidade que estava ali presente. Tinha escola, tinha associação de moradores, tinha desde a educação infantil até a universidade, pós-graduação, nós tínhamos os sindicatos presentes, escolas particulares, públicas, nós tínhamos uma gama de muito grande, diferente de pessoas participando. E nesse momento... A sociedade estava bem representada. Muito bem representada. Eram vários segmentos ali da sociedade. Vários, e assim, atuantes, discutiram bastante os temas. Esses textos, eles ficaram no plano, mas eles, o que nos vale do plano não são os textos. São as metas que nós temos, as diretrizes, as metas e os objetivos a serem cumpridos. Em momento algum aparece a palavra gênero nas metas. O que é importante? Se você pegar o plano nacional de educação e o plano estadual e das outras cidades, você não tem texto. Tanto que em janeiro, quando o prefeito nomeou uma nova comissão, ficou decidido que os textos seriam retirados. Vamos deixar apenas as diretrizes, os objetivos e as metas. E já fazendo a primeira avaliação. Como é para 10 anos, mas já dá para dizer o que alcançamos, o que não alcançamos, precisamos correr atrás desse aqui, porque esse aqui está difícil de a gente chegar. Esse encontro que nós tivemos lá, com o Estado do Senhor Prefeito, e a comunidade católica e evangélica, representada por vereadores e paroquianos, e toda a comunidade lá, eles solicitaram que tirasse a palavra gênero. Só que a palavra gênero não aparece nas metas. Ela aparece no texto. Como já estava decidido que os textos, independente de reuniões, foi decidido em janeiro, a reunião foi no mês de junho. Ela não vai, eu falei, não, sem problema nenhum, isso que vocês estão pedindo, já era uma decisão da Secretaria. Porque o que é fundamental no plano, diretrizes, objetivos e metas. Isso não foi mexido, está lá do jeito que foi colocado pela comunidade. Eu não tenho autonomia para fazer, para mexer numa meta. Porque é uma lei, foi para a Câmara como um projeto de lei, foi votado pelos vereadores do jeito que está. Como que eu posso mexer numa lei? Então, o que será tirado é o texto. É o texto que fundamenta o ensino fundamental, a educação infantil, a educação para o trânsito, o que que fala, não tem nada. Onde tem esse texto, o que nós tratamos? Tomar o cuidado com preconceito, com discriminação, o bullying. Bullying, uma palavra em inglês, mas que é o preconceito, a nossa discriminação. É isso. É ajudar a criança a superar esse momento, se houver. Então, nada. E que independente da educação, quer dizer, a sociedade também tem os seus valores, né? Sim. E de repente, por exemplo, aparecem dois pais ou duas mães. Quer dizer, como é que nós vamos falar? Já está aparecendo. Já, né? Nós já temos casos. E a criança tem que estar preparada, e o professor tem que estar preparado. O professor, ele é... Nós temos formação para os professores, e isso a gente não pode parar, porque isso a gente não aprende na escola. Eu citei, inclusive, na reunião, falei, gente, inclusão. Quando começou a inclusão, foi um desespero para o professor. Isso a gente não aprende na formação inicial na faculdade, ou quem fez ensino médio magistério. Nós não aprendemos a fazer isso. É. E agora, a inclusão também é a questão de preconceito, de discriminação. Então, nós temos que trabalhar. Serginho, valores universais são trabalhados na escola e precisam ser trabalhados na escola. É, porque nós não vivemos numa ilha isolada, né, gente? Sim. Nós, de repente, estamos aqui em Bauru, de repente, nós vamos para outra cidade, para outro estado, para outro país. E, bem disse a secretária, são os valores universais, não são os valores de Bauru ou de um espaço físico pré-determinado. Ninguém está fazendo apologia de nada. Nós apenas estamos nos preparando para o que vem vindo. E a gente não pode cruzar os braços ou dizer, elefantinho da sica, esse tomate vai, esse tomate não vai. Que poder temos nós dessa seletividade? É, fica difícil, né? Fiquei feliz pela explicação, secretário. É, é preciso. Porque é uma forma da gente tirar de vez essa coisa da cabeça da gente que estamos fazendo apologia disso, apologia de nada disso, gente. Não. Nós estamos, é, preparando professores e alunos para a vida. Exatamente. A escola, Serginho, a escola é vida. A escola, o que a gente vive ali é o que a gente vive fora da escola, né? Os pais estão dentro da escola. Nós temos feito um trabalho, os professores, os diretores, para trazer esses pais para dentro da escola. Nós precisamos dele. Nós não estamos interferindo na educação que o pai dá dentro da sua casa. Isso não dá para, eu já escutei, olha, não pode. Também, nós queremos a responsabilidade dentro da escola, já é difícil, mas se a gente for se intrometer lá na vida das pessoas. Então, a casa, o que nós fazemos é trabalhar os valores universais, é respeito, é, a solidariedade, isso a gente trabalha muito. E excluir, acabar de uma vez com preconceito, com bullying. Com individualismo, né? Com individualismo, né? Nós estamos em sociedade, nós temos que um ajudar o outro, um colaborar com o outro. Eu posso ter um talento, a Vera ter outro, e ela me ajuda na minha dificuldade e eu a ajudo naquilo que for possível, né? Então, isso é sociedade, isso é um estender a mão para o outro, né? A partir do momento em que a gente prega a inclusão, mas esse não entra, esse fica de fora, esse pode entrar, esse não pode, a gente tem que pensar duas vezes. Nós somos iguais, né? Com certeza. E temos que aprender a conviver com os diferentes também, né? Nós somos iguais e temos que aprender... O diferente é igual a gente, né? Pois é, meu Deus do céu. Cada um na sua... O seu livre-arbítrio, a gente fala de termos, de temas tão bonitos numa palestra, num discurso, mas a gente esquece depois de colocá-lo na prática. Mas, olha, o programa vai passando, é maravilhoso, a gente vai batendo papo, gostoso do programa é isso, é bater papo, é batendo papo falando de coisas sérias, né? Mas eu queria saber da... Eu acredito que do que nós conversamos, um rápido balanço desse primeiro semestre, porque eu queria perguntar o que nós já estamos pensando para o segundo semestre e dentro disso nós estamos conversando. Que essa preocupação da Semana da Educação, de poder, inclusive, trazer outras pessoas para conversar sobre educação e a gente poder trocar experiências, secretária. Olha, foi um semestre que nós tivemos dois momentos de greve, é sempre um momento, assim, um pouco de tensão, de preocupação, preocupação com o servidor, preocupação com o aluno, né? Preocupação com a mãe que não pôde deixar seu filho para ir na escola, foi diferente para mim, né? Estou falando eu, Vera, secretária, que ainda não tinha vivido esse momento na minha carreira. Tudo é um aprendizado. Olha, aprendi muito. Aprendi a ter paciência, a compreender mais ainda o outro, a ouvir aquele que veio falar comigo, aquele que vinha falar a favor, aquele que vinha falar contra, né? A respeitar as posições... Não, é impossível não respeitar, né? Como tinha que respeitar a minha, a respeitar não ter a mínima retaliação, isso é um direito. Então, foi um, foi para mim um aprendizado diferente que eu não tinha vivido, vivi agora. Mas foi um semestre muito bom. Sempre, quando a gente fala da educação, a grande preocupação da Secretaria da Educação ainda é a educação infantil pelo número de excedentes que nós temos. Nós, no mês de abril, final de março, nós tivemos uma reunião com o Dr. Lucas para falar sobre excedentes. Nós tínhamos 1.090 excedentes. Agora eu vou voltar lá para conversar com ele novamente e vou mostrar para ele uma planilha e um sistema que nós temos de matrícula, que é novo, em que nós fizemos 750 matrículas e temos 1.200 excedentes. Aumentou e fizemos 750 matrículas. Quer dizer, então, que dos 1.090 com 750, quer dizer, já puxa a vida. Nós já estávamos chegando nos 2.000, né? E, de repente... Nós fazemos matrícula, fazemos matrículas... E está o pessoal aí pedindo... Nós estamos recebendo muita gente de fora. De escola particular, um número muito grande, e muita gente de fora, as pessoas que vêm trabalhar na construção desses condomínios, de prédios, Minha Casa Minha Vida, eles estão trazendo a família e aí nós temos que oferecer a escola, né? Esse é o gargalo. No ensino fundamental não tem nenhuma criança fora da escola. E para o ano que vem a gente tem três situações novas para a educação em Bauru. Ou no Brasil. Três situações que assustam, que preocupam. Nós já estamos nos preparando, mas a partir do ano que vem, todas as crianças... Hoje é obrigada a frequentar a escola a partir dos seis anos. O ano que vem é obrigada a partir dos quatro anos de idade. Gente, gente... Então, todas as crianças, a partir de quatro anos, devem frequentar a escola. São obrigadas a frequentar a escola. Se de um lado, gente, a gente sabe que isso é importante, de outro, para quem faz leis, também tem que ponderar. Porque é fácil colocar no papel que nasceu, saiu da maternidade e já tem que estar na escola. Agora, essas pessoas que fazem essas leis e estão de parabéns porque estão cuidando das crianças, da educação, também tem que se preocupar de não pôr a mão naquilo que não lhe deve, para poder ter mais creches, ter mais escolas, ter que fazer menos presídios. Porque se nós tivermos uma educação farta, uma educação positiva, nós não vamos precisar de tantos presídios. O dinheiro que vai para os presídios e para as corrupções, a gente investiria na educação. Aí nós não teríamos esse excedente que nós estamos vendo e para 2016 a coisa piorando mais. Se as pessoas estivessem trabalhando, se as pessoas tivessem emprego, se diminuíssemos a margem de impostos que são colocadas, que é um absurdo. Estão se comemorando aí um trilhão de impostos, nós vamos parar. E outra coisa que também tem se falado bastante, até quando nós vamos, o trabalhador ter que dar benefício para quem não trabalha e vai se acomodando cada vez mais e as novas gerações falam, para que eu vou trabalhar? O outro trabalha, eu recebo, então essas mentalidades nós também precisamos trabalhar para evitar essas coisas que estão acontecendo. A senhora Vera, o tempo está em cima, esgotado, mas eu queria que na sua última fala, nas suas considerações finais, nos dissesse a respeito, vai ser em outubro? A semana de educação? A semana de educação, setembro. Setembro. Falasse um pouquinho para que a gente pudesse encerrar com os nossos agradecimentos, a sua presença e elucidações tão importantes a respeito da nossa educação municipal. É a semana da educação, o fórum de educação, o fórum da formação de líderes que nós temos, os três serão no mês de setembro e vamos movimentar, né? Quando nós entramos era só professores, agora professores, servidores. No ano retrasado nós incluímos os alunos, agora nós vamos incluir os pais. Que maravilha! Então, é uma semana de estudos para todos, para todos. E aí, como sempre, nós contamos com a parceria do JC na escola, do Jornal da Cidade em si, e já estamos preparando o Coral de Mil Vozes para o final do ano, que o ano passado não teve, é um ano sim ou não. Já vamos começar o trabalho, que também é uma parceria com o Jornal da Cidade, o Coral de Mil Vozes dos nossos alunos. Que maravilha, gente! Isso é tão bom, né? E falando nisso, eu sei que o tempo está a estourar, mas eu preciso registrar. Neste encontro que nós abrimos o programa, nós também tivemos lá os alunos violeiros. Ah, que lindo! Da escola municipal, que foi um sucesso, todos gostaram bastante e despertaram, inclusive, o interesse de próximos encontros que não só os alunos das escolas municipais, mas alunos de escolas particulares, alunos de escolas estaduais de Bauru e região, que foram participar de um encontro semelhante a esse, que tenhamos também os talentos aí dos nossos alunos. Querida Vera, muito obrigado pela sua participação, a você que nos acompanha todos os dias, o nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais! Legenda Adriana Zanotto